Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorra Pô, eu sou cachorra e ninguém humilha Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum 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 Eu fiz o jet com a irmã do parça Vem que lá na casa, ele ia no hotel de casa Provei de bença, tinha lá de bença Colei a janela, seu pai mora no bumbum Eu disse, eu disse, ela com os amigos Para a socorrência, que farei com os comis Mas é sigilo meu e dela corres Aquária que eu sou só, só não comer Mas é sigilo meu e dela corres Aquária que eu sou só esconder Hoje mulher, tu vai sentar várias coisas Vai dele, manda pra ele Já dá pra ele, vai dar pra mim Já dá pra ele Hoje mulher, tu vai sentar várias coisas Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vai dar pra mim, vai dar pra ele O que? Entrando e rebolando Me diz quem é essa mulher quando passa na rua geral para e olha Me diz quem é essa mulher quando passa na rua geral para e olha Ela é uma grande e gostosa, influencer famosa Essa cavalona onde passa incomoda Vai rebolar de costa enquanto a tropa te olha Vai rebolar de costa enquanto a tropa te olha Tem muita elegância e tra trajada na moda Essa cavalona onde passa incomoda Vai rebolar de costa enquanto a tropa te olha Vai rebolar de costa enquanto a tropa te olha Vai rebolar de costa enquanto a tropa te olha Vai rebolar de costa enquanto a tropa te olha Que isso amiga, brincou com meu coração hein Vai rebolar de costa enquanto a tropa te olha Vai rebolar de costa enquanto a tropa te olha Vai rebolar de costa enquanto a tropa te olha É no som da batida do tambor cheira Com a copa quebrando, já tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, pra laje na doce bolando Vai brilhando pra pota todo Senta, 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 senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a vonca Ebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Tchau, senta, 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 sent Eu não sou da maquina da prova Jogar com a copa quebrando, só tô balançando De um lado pro outro, do prato Pra sala da sala, a falagem na mesa, embalando Te foda no rodo lá no complexo, vai tomando de cima a baixo Te foda no rodo lá no complexo, vai tomando de cima a baixo Porradeiro na minha xereca Porradeiro na tua xereca, com a trampa do sábio Porradeiro bebê, vem cá trapa do sábio Porradeiro na tua xereca, com a trampa do sábio Porradeiro na minha xereca Quer foder, pois sem amor, pois sem amor, pois sem amor Porradeiro na tua xereca Porradeiro na tua xereca Esse é o bonde do rodo, é só tabar na xereca Esse é o bonde do rodo, é só tabar na xereca Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecendo pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro É o bonde do rodo aqui, só o bonde do rodo Mão-marrinha Você quer buscar o que fala muito? Não faz nada Mão-marrinha Alô, trapada sozinho Mão-marrinha de me teme, me teme, me teme, me teme, me teme Mão-marrinha de fuder, 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 fuder Quero ver tu me aguentar, embasada 12 horas Colocando e tirando, empurrando e socando Pode vir me mansetando, bota tudo na minha shorta Mão marrinha de meter, 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 meter Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de meter, 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 meter Mão marrinha de fuder, 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 fuder É a Bob aí, tá? Rainha das sacanagens Eles merda, pedir, 서�rida, fuder E porém, de ter,uter, creek, meter, meter, meter E se você ficar cansada, você desce para o pé Essa é pra você novinha Quico de novo, bota, bota, bota Quico de novo, bota, 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 bota Já tem a forms deanya Quico de novo, bota, bota, bota Quico de novo, bota A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papo e num whatsapp Um bom gostosão, um pouco sedutou Foi por isso que o login assim cantou Se você ficar cansada, você desce e para um pé Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Caralho, Salone, que puxaria é essa? Meu povo pra vestir, só vou eu dar o play Vem com uma vez, fica de novo 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 Vem com uma vez Pensa que eu tô ligando Terminou comigo, disse que não dava certo E me deixou sozinho Olha a minha cara, de triste e iludido Hoje tem revoado e minha preocupação é isso Hoje tem revoado e minha preocupação é isso Hoje tem revoado e minha preocupação é isso Vários, vários contatinhos descendo e subindo Vários, vários contatinhos descendo e subindo Casei com a putaria e ela casou comigo Virei rei da revoada e o terror dos compromissos Vários, vários contatinhos descendo e subindo Vários, vários contatinhos descendo e subindo Casei com a putaria e ela casou comigo Virei rei da revoada e o terror dos compromissos Vários, vários contatinhos descendo e subindo Vários, vários contatinhos descendo e subindo Vários, vários contatinhos descendo e subindo Ela vem na cavalar da flutuada Putarira, muita mexicana Putarira, muita mexicana Toma, 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 toma Mais saca, mais saca Toma, 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 toma Mais saca clã Clã Clã